Jornal da Manhã Não vou ligar Chegou a hora Faz-me parar Pode chorar Pode chorar O teu castigo Brigou comigo Sem ter porquê Vou festejar Vou festejar O teu sofrer O teu Bernardo Você mandou contra a missão A quem sempre me deu amor Você mandou contra a missão A quem sempre me deu amor Chora Não vou ligar Chegou a hora Faz-me parar Pode chorar Pode chorar, pode chorar Chora, eu vou brigar Chegou a hora, faz me pagar Pode chorar, pode chorar É o teu castigo Obrigado comigo Sem ter porquê Por testejar, por testejar O teu sofrer, o teu tema Você pagou contra aição A quem sempre deu a dor Você pagou contra aição A quem sempre deu a dor Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vou testejar, por testejar O teu sofrer, o teu tema Você pagou contra aição A quem sempre deu a dor Você pagou contra aição A quem sempre deu a dor A quem sempre deu a dor A quem sempre deu a dor A quem sempre deu a dor